Lixo Acho que é um pouco tarde, para de roubar, você não me deve mais nenhuma explicação Carga do meu pé, eu sou sua mulher, e se dependa de mim não volto nunca mais Porque do menoso de você, não quero mais te ver, vai correndo atrás daquele lixo Lixo, aquilo é um lixo, dançando bem ela combina com você Lixo, ela é um lixo, me trocou por isso, sou mais ampla com ela Você é um lixo, me trocou por isso, eu não acredito, é com ela, mas esquece o meu telefone Vê se some, esquece o meu nome, a escolha foi sua, vê se some, e apaga o meu telefone Lixo, ela é um lixo, me trocou por isso, sou mais ampla com ela Lixo, ela é um lixo, me trocou por isso, eu não acredito, é com ela, mas esquece o meu telefone Vê se some, esquece o meu nome, a escolha foi sua, vê se some, e apaga o meu telefone Acho que é um pouco tarde, para de roubar, você não me deve mais nenhuma explicação Carga do meu pé, eu sou sua mulher, e se dependa de mim não volto nunca mais Mas por que? Tô bem nojo de você, não quero mais te ver, é correndo atrás daquele lixo Lixo, aquilo é um lixo, pensando bem, ela copina com você Lixo, ela é um lixo, me trocou por isso, sou mais ampla com ela, você é um lixo Me trocou por isso, eu não acredito, é com ela, mas esquece o meu telefone Vê se some, esquece o meu nome, a escolha foi sua, vê se some, e apaga o meu telefone Ei, ei, olá o carnaval, foi aí, ó, pega esse lixo aí, mal Bora sim, moleque Oi, colega Sou mais eu, vem Ei! Lixo Quando eu vi ele, meu jeito mudou O meu coração quase parou Minhas pernas tremeu, a vista escureceu Pelo amor de Deus, alguém ajuda eu Vai, 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 vai A três entretenimento Quando eu vi ele, meu jeito mudou O meu coração quase parou Minhas pernas tremeu, a vista escureceu Pelo amor de Deus, alguém ajuda eu Eu observava o cada passo que mirava E quando ele sorria, me hipnotizava O perfume, o jeito dele mexeu por o meu coração Garoto do shopping, você fez nascer em mim Uma paixão Eu me apaixonei no shopping E ele eu não sei quem Eu me apaixonei no shopping Quando fui comprar um presente pro meu bem Eu me apaixonei no shopping E ele eu não sei quem Eu me apaixonei no shopping Quando fui comprar um presente pro meu bem Quando fui comprar um presente pro meu bem Caroto do shopping, me diz pessoal Mesmo sem querer, faça as pinas, faça mal Quando você madir na vela, já te olhei Na primeira vista por você me apaixonei Eu me apaixonei no shopping E ele eu não sei quem Eu me apaixonei no shopping Quando fui comprar um presente pro meu bem Eu me apaixonei no shopping E ele eu não sei quem Eu me apaixonei no shopping Quando fui comprar um presente pro meu bem Eu observava o cada passo que lhe dava E quando ele sorria, hipnotizava O perfume, o jeito dele mexeu com o meu coração Garoto do shopping, você veio nascer em mim Uma paixão Eu me apaixonei no shopping E ele eu não sei quem Eu me apaixonei no shopping Quando fui comprar um presente pro meu bem Eu me apaixonei no shopping E ele eu não sei quem Eu me apaixonei no shopping Quando fui comprar um presente pro meu bem Só não beijão pro nosso querido Tupim dos netos Ai, ele é tudo essa vida Lozão, viva, trágua, do paredão E o olho do cagalho, meu patrão forte Oi, Zé, 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 seu canal E o Flavinho Eita, Forrazão, é um tirado do forró no sítio Ai, que legal Quando a gente ama vira escravo do amor É visto que loucura, o segredo a chave se quebrou Quando tá perto tá feliz e tá distante Sente dor Fazer disso, fazer duas, fazer um mistério Assim é o amor Quem nunca arrumou, não sabe entender Nem por um instante consegue enxergar Mas quando entra no coração Mas quando entra no coração Vai sorrir, vai chorar Mas quando entra no coração Mas quando entra no coração Vai sorrir, vai chorar Ei, ele é rei, ele é cor Domina a fera que ninguém dominou Tá no ar, tá na cor É frio, é fogo, assim é o amor Ele é rei, ele é cor Domina a fera que ninguém dominou Tá no ar, tá na cor É frio, é fogo, assim é o amor Quando a gente ama vira escravo do amor É visto que loucura, o segredo a chave se quebrou Quando tá perto tá feliz e tá distante Sente dor Fazer disso, fazer duas, fazer um mistério Assim é o amor Quem nunca arrumou, não sabe entender Nem por um instante consegue enxergar Mas quando entra no coração Mas quando entra no coração Vai sorrir, vai chorar Mas quando entra no coração Mas quando entra no coração Vai sorrir, vai chorar Ele é rei, ele é cor Domina a fera que ninguém dominou Tá no ar, tá na cor É frio, é fogo, assim é o amor Ele é rei, ele é cor Domina a fera que ninguém dominou Tá no ar, tá na cor É frio, é fogo, assim é o amor Ele é rei, ele é cor Domina a fera que ninguém dominou Tá no ar, tá na cor É frio, é bonde, sim, é o amor Ele é rei, ele é cor Domina a perna que ninguém dominou Tá no ar, tá no ar É frio, é bonde, sim, é o amor Isso é ruído? Juro, não vai faltar muito É feita assim, mamãe Não deu certo, a gente tentou Foi mais que o inferno, o que a gente passou Não tinha sentido, o que aconteceu Foi tempo perdido, entre você e eu Você foi meu céu, minha estrela preferida Luz que dominou a minha vida Você foi tudo que um dia eu sempre quis Revelação de amor, que um dia eu fui feliz Você foi meu céu, minha estrela preferida Luz que dominou a minha vida Você foi tudo que um dia eu sempre quis Revelação de amor, que um dia eu fui feliz Não deu certo, a gente tentou Foi mais que o inferno, o que a gente passou Não tinha sentido, o que aconteceu Foi tempo perdido, entre você e eu Você foi meu céu, minha estrela preferida Estrela preferida Luz que dominou a minha vida Você foi tudo que um dia eu sempre quis Revelação de amor, que um dia eu fui feliz Você foi meu céu, minha estrela preferida Luz que dominou a minha vida Você foi tudo que um dia eu sempre quis Revelação de amor, que um dia eu fui feliz Todas as comitinas de forró, de belém e beijão Ei, que é demais Alô, íngodo, íngodo, corró Também é de belém Para não, o maracujá Ai, que cura, mulher, três Forró no sítio Eu e você, nananana, era pra sempre Eu e você, nananana, tinha que ser diferente Isso é bonito Na saudade, hein Vem cachorzinho Agora falou, meu patrão Um homem forte das casas É chave, é Bora, Rafael, salvejão O que aconteceu Por que tudo mudou assim Tô triste sem você Perto de mim Não vou pensar Que a nossa história de amor Durou tão pouco o tempo que acabou Leio, leio Suas mensagens Nas nossas brigas Ai, que saudade Eu choro por você Eu choro Sinto o seu cheiro No travesseiro Tento entender Mas não aceito Eu choro Outra vez Eu e você, nananana, era pra sempre Eu e você, nananana, tinha que ser diferente Eu e você, nananana, tinha que ser diferente Agora a doutora Juliana Sinto o seu cheiro Eu e você, nananana, tinha que ser diferente Eu e você, nananana, tinha que ser diferente Eu e você, nananana, tinha que ser diferente Para o seu cheiro Para o sininho Para o sininho do Dapinha João Romero Qual a parte dações E o único para é não Senhor dinheiro Leio, Jusim, seguros Paulinho, júlio, papelereiros Ai, que túnel Se a Rua das Goi de Zerón O que todos querem é só separar nós dois Você é o que quero, vou continuar clamando Eu não tô nem aí pro que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Andam falando que eu não sigo pra você Dizem que não peço, só me metem com a luzão Querem nos afastar e acabar com a sua mão, tirar você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tirar você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tirar você de mim Eu amo você e não me importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu amo você e não me importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Pode ter certeza, sem você eu não sou nada Você será pra sempre minha eterna namorada E ninguém faz ideia o quanto que eu te quero O quanto eu amo você Eu sou o retrato de um homem apaixonado Pode ter certeza, estarei seu pra seu lado Você é minha vida, do início ao fim É tudo pra mim É tudo pra mim O nosso amor, todos querem por um fim Por um fim Querem nos afastar, tirar você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Por um fim Querem nos afastar, tirar você de mim Eu amo você e não me importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu amo você e não me importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você E todo o meu amor te dei Pra você eu me entreguei Só com você o meu amor é azul E ninguém vai separar Pode ter certeza Só com você Meu fundo é azul Eu amo você e não me importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu amo você E não me importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Tchau Galera do Chacara é forte O mundo tá pequeno pra nós dois Vamos pra lua A gente vai poder fazer amor No meio da rua O mundo tá pequeno pra nós dois Vamos pra lua A gente vai poder fazer amor No meio da rua Se for censura Ser mulher pra querer processar É tudo se é um luar de mel Vamos fazer zoar Eu tô dizendo que eu tô louco e não tem cura Eu tô querendo fazer amor Na loucura Tô louca de paixão E o resto não sei explicar Só pode explicar Se é loucura sonhar Só pode explicar Se um dia vamos voltar Pode explicar Como chegar lá Só pode explicar Se é loucura sonhar Só pode explicar Se um dia vamos voltar Só pode explicar Como chegar lá Aqui não quero mais ficar O mundo tá pequeno pra nós dois Bora pra lua E a gente vai poder fazer amor No meio da rua O mundo tá pequeno pra nós dois Vamos pra lua A gente vai poder fazer amor No meio da rua Se for censura Ser mulher pra querer processar É tudo se é um luar de mel Vamos fazer zoar Eu tô dizendo que eu tô louco e não tem cura Eu tô querendo fazer amor Nas loucuras Tô louca de paixão E o resto não sei explicar Só pode explicar Se é loucura sonhar Só pode explicar Se um dia vamos voltar Só pode explicar Como chegar lá Só pode explicar Se é loucura sonhar Só pode explicar Se um dia vamos voltar Só pode explicar Como chegar lá Aqui não quero mais ficar Dia 29 No Marinas tem moído Banda Eva e Jamil Vai ser tua mulher Vai ser ótimo Vai vão no ramo Mas vocês são ouro Se for a galera E sai no ibo ao vivo No forró No cidão Banda bate o balizuinho E vai 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 Uh Bora Paulinho Um beijão pra você Falta a três Hoje eu vou sair Eu vou curtir Vou farrear Cair na ganda Essa é a hora pra voltar Vou tomar cerveja E dar uma zaradinha Vou beijar na boca E dançar com as gatinhas Na pisada Na pisada Na pisada Dos muleques É nesse swing Que todo mundo mexe É na pisada Na pisada Na pisada Dos muleques É nesse swing Que todo mundo mexe É bola É bola É bola Mulherada É que eu tô chegando Não é pra ficar parada É bola É bola É bola Mulherada É que eu tô chegando Pra cair nessa balada Ah moleque Ah moleque Que barulho é esse Que todo mundo mexe Ah moleque Ah moleque Quebra, 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 piriguete Ah moleque Ah moleque Que barulho é esse Que todo mundo mexe Ah moleque Ah moleque Quebra, 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 periquete Olha que hoje eu vou sair, eu vou curtir, vou varrear Cair na ganda, essa é a hora pra rodar Vou tomar cerveja e dar uma zaradinha Vou beijar na boca e dançar com uma gatinha Na pisada, na pisada, na pisada dos moleques É nesse swing que todo mundo mexe É na pisada, na pisada, na pisada dos moleques É nesse swing que todo mundo mexe Rebola, rebola, rebola a mulherada É que eu tô chegando, não é pra ficar parada Rebola, rebola, rebola a mulherada É que eu tô chegando pra cair nessa balada Ah, moleque, ah, moleque Que barulho é esse que todo mundo mexe? Ah, moleque, ah, moleque Quebra, 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 periquete Ah, moleque, ah, moleque Que barulho é esse que todo mundo mexe? Ah, moleque, ah, moleque Olha que quebra, 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 periquete Filipe do Caldeirão de Recife É Morales e toda a equipe Da Sucar, veículo Show Alô, domingo, abril de cá Paulino Júlio Cabelereiro Esse é meu patrão Só moleque doido Só moleque doido Só moleque doido Tá dançando porrazão Só moleque doido Só moleque doido Só moleque doido Dá um grito e sai do chão Só moleque doido Só moleque doido Só moleque doido Tá dançando porrazão Só moleque doido Só moleque doido Só moleque doido Dá um grito e sai do chão Só moleque doido O swingado é muito bom Senta a batida, abre a mala e sobe o som Mas entra nessa pita, mano, as mina vão gostar O papulho é esse, cai de bico e vem pra cá Não fica aí boscando, velho Dando bobeira, se liga, o moleque doido É pra levantar a boeira Pegue uma gatinha e dá um play Arrocha muito ela e vem dançar aqui no meio Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, tá dançando um bom rosão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, dá um grito e sai do chão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, tá dançando um bom rosão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, dá um grito e sai do chão Vamos beijar aqui nos nossos focinhos de todo o Brasil Alô, Manu, da Fépto Eurocópia, Grasgávia Doutora Bruna, me diz, meu beijão, Bruna Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, tá dançando um bom rosão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, dá um grito e sai do chão Moleque doido, moleque doido, só moleque doido tá dançando porrozão Só moleque doido, só moleque doido, só moleque doido dá um grito e sai do chão Só moleque doido, swingada é muito bom, senta a batida, abra a mala e solta o som Mas entra nessa pista, mano, as mina vão gostar, bagulho é esse, cai de pique, vem pra cá Não fique aí, mas canto vai, ando bobeira, se quer moleque doido é pra levantar moela Pegue uma gatinha e não play, abaixa muito ela e vem dançar aqui no meio Só moleque doido, só moleque doido, só moleque doido tá dançando porrozão Só moleque doido, só moleque doido, só moleque doido dá um grito e sai do chão Só moleque doido, só moleque doido, só moleque doido tá dançando porrozão Só moleque doido, só moleque doido, só moleque doido dá um grito e sai do chão Oh, porrazão! Mandar um beijão aqui pro Léo, a Bel Do outro CD's Os piratas perigos, mulher! China CD's, gravando tudo E Henrique CD's Rime É, que é bom, hein, né? Vai, cora aí! Seu novo sucesso, boa ideia, gente! Chora a boca, laguinha! Sei que não foi coincidência Encontrar-me contigo Talvez tudo isso é o destino Eu quero dormir De novo em teu peito E depois acordar Com teus beijos Teu sexto sentido, sonha comigo Sei que logo estaremos unidos Esse sorriso travesso Que vive comigo Sei que pronto estarei Teu caminho Saiba que estou Colado em tuas mãos Peço que não me deixe cair Saiba que estou Colado em tuas mãos Te envio poemas Que escrevi com minha letra Te envio mensagens Às vezes aos quatro e quarenta Te envio as fotos Jantando em Veneza E quando estivemos Por Fortaleza E assim me recordo Que tem um presente O meu coração está colado Em tuas mãos Cuidado Cuidado Que o meu coração está colado Em tuas mãos Cuidado 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 Que o meu coração está colado Em tuas mãos Isso é moído Seguindo a frequência Eu venho sem cantar contigo Talvez tudo isso a destino Eu quero dormir De novo em tuas mãos E depois acordar Vou viver Vocês estão sentindo O sonho é pra mim Sei que logo estaremos no fim Esse sorriso Travesso que eu fico Com mim Sei que pronto estarei Teu caminho Saiba que estou Colado em tuas mãos Eu sei que não me deixe cair Saiba que estou Colado em tuas mãos Te fio poemas Que escrevi com minha letra Viu mensagens Às quatro e quarenta Te fio as rodas Jantando em minha mesa Quando estivemos Por conta letra E assim me recordo Que tem um presente Meu coração está colado Em tuas mãos Cuidado Cuidado Meu coração está colado Em tuas mãos Cuidado Cuidado Meu coração está colado Em tuas mãos Não perderei a esperança Que eu falo contigo Não me importo Que diga o destino Eu quero que sempre Que cheiro comigo E viver o destino Saiba que estou Colado em tuas mãos Penso que não me deixe cair Saiba que estou Colado em tuas mãos Te fio poemas Que escrevi com minha letra Te fio mensagens Às quatro e quarenta Te fio as rodas Jantando em minha mesa E quando estivermos Que eu sei que sim E assim me recordo Que tem um presente Meu coração está colado Em tuas mãos Cuidado Cuidado Meu coração está colado Em tuas mãos Cuidado Cuidado Meu coração está colado Em tuas mãos Cuidado Cuidado Vai galerinha Vai galerinha Vai galerinha Vai galerinha Vai galerinha Ô coração Tá estomado Essa é a Carbiz Me diz o que você quer que eu te faça E eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga E eu te digo sim Me diz o que você quer que eu te dê E eu te dou meu bem É tudo de mim Eu faço o que você quiser Te fazer feliz Eu não vou parar E eu vou vir pra você Até quando eu puder Se isso for defeito Você pode até pedir pra eu parar Ah, ah, ah Mas isso é tão bom Eu cuido de você Você cuida de mim Se isso for defeito Eu prefiro assim E quer saber Eu vou te amar Assim Você é quem vai cuidar De mim Eu cuido de você E enfim Amor não vai faltar Assim Você é quem vai cuidar De mim Eu cuido de você E enfim Amor não vai faltar Isso Se é pra chorar A gente chora Me diz o que você quer que eu te faça E eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga E eu te digo sim Me diz o que você quer que eu te dê E eu te dou meu bem Tudo de mim Tudo de mim Eu faço o que você quiser Eu faço o que você quiser E eu te faço feliz Eu não vou parar Eu vou animar você Até quando eu puder Se isso for defeito Você pode até pedir pra eu parar Ah, mas isso é tão bom Eu cuido de você Você cuida de mim Se isso for defeito Eu prefiro Se você quer saber Eu vou te amar Assim Você que vai cuidar De mim Eu cuido de você E enfim Amor não vai faltar E assim Você que vai cuidar De mim Eu cuido de você E enfim Amor não vai faltar Amor não vai faltar E você foi O meu primeiro O meu segundo O meu terceiro amor Talvez o último O penúltimo Me conquistou Pois acertei a chama Dessa paixão Me fez feliz Por muito e muito tempo O bastante que durou Mas veio a chuva E essa chama Logo se apagou Derretendo a chama Do meu coração Voa Gira, gira Sol Tempo voa Vai buscar E assim Seu coração Bateu por outra pessoa Voa Gira, gira Sol Tempo voa Tempo voa Vai buscar E assim Márcio Luiz Marce Luiz Marcelo e Marcinho Matruda Sobe só Galera do bônus Pode dizer que tudo o que fiz por você foi uma grande ilusão Mas era só abrir a porta do seu coração Foi então que resolveu me abandonar Vai Voa Meu coração Meu coração Meu coração você perdeu Vai Vai Agora Ainda te quero Mas tô indo embora Vai Vai Adeus Meu coração você perdeu Vai Vai Agora Ainda te quero Mas tô indo embora E assim E assim Claro não Wilson 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 A Silô Gonçalves E o Zé Aquele abraço Mais uma hora em Terezinha Show Isso é bonito Vai chorar Daqui a pouco a mais, hein Quem já pode vir atrás E aí A gente A gente A gente Vejo só Sei que palavras não consertam nada Mas eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere Doutros casos acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais E longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer O que acontece com o meu sentimento Chego em casa Não te vejo Meu desejo é te ficar correndo E pouca pouca solidão E um silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Sou! Preciso te dizer O que acontece com o meu sentimento Chego em casa Não te vejo Meu desejo é te ficar correndo Pouca pouca solidão E um silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Show! Isso é moído! Bora, Daniel de Lavras Prefeitura de Alcebo Prefeitura de Agraes São todos os outros É! Show! Show! Mais um sucesso! Isso aqui é muito Rápido, 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 Rápido Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente Chegou de acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar Do que ficou Quando eu penso em alguém Só penso em você Aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está E desistir nem pensar E agora tanto faz Estamos indo Estamos indo De volta Pra casa Se lembra Se lembra quando a gente Chegou um dia Que tudo era pra sempre Sem saber Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou O que ficou E quando eu penso em alguém Eu só penso em você Aí então Obrigada E mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está E desistir nem pensar E agora tanto faz Estamos indo Se volta Se volta pra casa Chegou um dia Para dar um beijão Pra talha e amélia Forte os óculos Temos o sonho Boa sítio Correto da câmera, correto da câmera Dia 15 de novembro Nós vamos testar Na inauguração do Galvão 4 Eita porra, que era Ai que tudo, gente É só até fazer de tudo pra você voltar E mudar minha rotina só pra te agradar Se você não tá por perto, não sei me cuidar Eu te amo de verdade, pode acreditar Você é minha vida, meu porto seguro Meu destino, meu passado, presente e futuro Não é só de joelhos pra te esquecer Nenhum santo me atendeu e eu já sei porquê O meu amor não vê da hora de te ver voltar Tem que tirar dessa linha de te esperar Tô de olho na estrada esperando você Coração tá preparado pra te receber Tô usando o perfume que você adora E a canção que você gosta tá faltando agora Tô de olho na estrada esperando você Coração tá preparado pra te receber Tô usando o perfume que você adora E a canção que você gosta tá faltando agora Eu vim querer Só falta você Eu vim querer Só falta você Eu vim querer Só falta você Meu vim querer Só falta você Posso até fazer de tudo pra você voltar E mudar minha rotina só pra te agradar Se você não tá por perto Se você não tá por perto Não sei me cuidar Eu te amo de verdade Pode acreditar Você é em minha vida, meu corpo seguro Eu destino, meu passado, presente e futuro Promessas de joelhos pra te esquecer Nenhum santo me atendeu e eu já sei porquê Meu amor não é um amor A gente ver volta E me tirar essa agonia de te esperar Tô de olho na estrada esperando você Coração tá preparado pra te receber Tô usando o perfume que você adora E a canção que você gosta tá faltando agora Tô de olho na estrada esperando você Coração tá preparado pra te receber Tô usando o perfume que você adora E a canção que você gosta tá batando agora Meu bem, querer Só falta você 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 Alô, Vi! Ué, então! Paulina Júnior, cabelera! Eurocópia Gráfica Rápida Vídeos Seguros Alô, Viltão, pra identificação Aquele abraço Conte Fortaleza Segura-se o ônibus Alô, Viltão, Carboso Fala tudo, é, ele já ganha de veículos Se acha que é maiana Alô, Viltão, 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 Viltão Família Roda Cá! Olha! Tchau! Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver seu retrato lindo E na parede É tanta saudade Que no peito invade o amor Grito o seu nome Tento disfarçar Mas eu sei como fugir Sem você não dá Porque você se esconde Chego do trabalho Toma um anjo e saiu a noite Novamente Pra te procurar Prometo de dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você vou ser feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, 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 iê Eu só sei amar você Iê, 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 iê Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver seu retrato lindo Na parede É tanta saudade Que no peito invade o amor Grito o seu nome Tento disfarçar Mas eu sei como fugir Sem você não dá Onde você se esconde Chego do trabalho Tomo banho Saio a noite Novamente A te procurar Prometo Te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você vou ser feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê, iê É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louca por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê, iê Pelo louco Daís e da Pires, manda aí Olha, eles são ótimos Um, cana-marim, cana-marim Morro de aça, sua fiança Para, faça, docinho, beijar pra você E o cana-cocinho, beijar Para, dê a defesa, garrafa Para, dê a defesa, garrafa Para, dê a um, aqui, meu, dois Para, dê a uma Mente Que o quê? Que o quê? Que o quê? Que o quê? Verdade Verdade Do quê? Que eu ainda estou te amando Eu sei que esse amor Mas era uma corretinha de papel Mente também Ui, nega! Para mais seis! Vamos, coleguinha! Ah, porração! Ah, mui, não! Não tem pra ninguém, não! Pra ninguém! Isso aqui é muito mais tarde do meu celular! Kelly, são gravações! Para o meu que? Baladas reagindo hoje! Veja! Eu que planejei contigo com a vida inteira Queria te dar o sol sem a primavera Mas eu sei Mas você brincou comigo quando eu sonhava Eu te dava tudo e tu não dava nada Ou não me dava nada Agora siga o seu caminho para ir deste jogo Você mentia na minha cara e eu sentia Nojo Eu tava tão apaixonada que eu não me enxergava Tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Eu te amo, você dizia que eu não me enxergava Eu te amo, você dizia que eu não vou nos rir contigo Eu te amo, eu te amo, você dizia que eu não vou nos rir contigo Eu tava tão apaixonada que eu não me enxergava E esse amor vai zero, vai zero, vai zero, vai zero Joga, vou pra cima, só joga, 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 joga Isso aqui é a porra do mundo, o mais claro do mundo E pode vir a trás, pode vir a trás, pode vir a trás Recório dos socos A três entretenimentos Eu que planejei no dia Eu queria te dar o sol sem a primavera Mas você brigou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e tu não dava nada Não me dava nada, nada Aparecia seu domínio, pare com esse jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão mais do lado que eu não enxerava Tudo era mentira, era uma casa Era uma pareça Eu dizia eu te amo e você Tô com seu miocinho Eu tento te amar Eu posso te dar o paraíso Eu posso te dar o seu beijo Mente tão bem Que parecia verdade 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 Que me fala Eu ainda estou te amando Mente tão bem Eu cheguei a imaginar Esse amor Mas era a torre de Algo é Mente tão bem Vamos, Jorleguinhas Vamos, Jorleguinhas Vamos, Rop, Show 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 Tchau, Tchau, Tchau Com tantas coisas pra contar O nosso sonho já ficou pra lá Cada um foi pro seu lado Coração despedaçado Fizemos tantas besteiras Acabou a brincadeira Coração despedaçado Nosso sonho terminou Mas tem um problema O corpo te deseja Toda vez que eu te vejo Eu perco logo a cabeça Com a boca na minha, teu corpo no meu Não te esqueci, você não me esqueceu Toda vez que eu te vejo, meu corpo estremece É por isso, menino, que rola Rola um flashback Com a boca na minha, teu corpo no meu Não te esqueci, você não me esqueceu Toda vez que eu te vejo, meu corpo estremece É por isso, menino, que rola Rola um flashback Alô, eu perco logo a boca na minha, teu corpo no meu Não te esqueci, você não me esqueceu Toda vez que eu te vejo, meu corpo estremece É por isso, menino, que rola Rola um flashback Rola um flashback Com a boca na minha, teu corpo no meu Não te esqueci, você não me esqueceu Toda vez que eu te vejo, meu corpo estremece É por isso, menino, que rola Rola um flashback Ai, que maravilha Ai, que maravilha Tchau 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 Tchau